A CIDADE NO BRASIL Qualquer dorzinha. Eu sei. Glória de um campeão. Como você, por exemplo. Ignora a dor e a fraqueza. É o fim da temporada. Eu estou apenas cansado. Eu sei. Você fica menos cansado vestindo uma jaqueta num calor infernal. É. Jake é mais do que fadiga, não é? Ah, tá legal. Assim que eu depositar no banco o dinheiro do prêmio, vou procurar um médico. Tenho responsabilidades e chama-se Leon. Ele já é um adulto. Um adulto sonhador. Tinha 16 anos quando puxei ele do meio da rua antes que um caminhão de gelo o atropelasse. E sabe o que ele estava fazendo? Não. Ele estava passeando no meio da rua. Ele é meu irmão menor. Vai pra onde eu vou e só assim não se mete em encrencas. É um garoto decente. Eu fico satisfeito. E se ele não fosse meu irmão, queria tê-lo como amigo. E se ele não fosse meu irmão, queria tê-lo como amigo. Tem certeza? Absoluta. Ele acabou de sair com Jake. Eu já vi ele. O nome dele é David. Então é por isso que Leon não dedurou ele. É amigo de Jake. O que é que a gente vai fazer? Por que a gente não acaba com ele? Ei, qual é? Usem a cuca. Por quanto tempo Leon ficaria de bico calado se algo acontecesse ao David? Precisamos de Leon e sua carreta. Pelo menos por enquanto. Eu acho que um aviso amistoso será o bastante por enquanto. Marvin, pode escrever isso. Me encontre ao amanhecer. Eu acho Sloan, Leon. Eu acho que ele é um aviso. O garoto da cidade não respeita a privacidade. Não é ele que morava nos apartamentos com papel nas paredes? Ei, garotão. Não metam o bedelho nos negócios de Leon. Eu acho que você não precisa ir agora ao amanhecer. O garotão vai ter muita história pra contar quando voltar. Como brincadeira de vaqueiro e hindi, não é, David? O garotão vai ter muita história pra contar quando voltar. A CIDADE NO BRASIL E aí, o que houve? Deve ter ficado preso. Anda, porcaria! Anda, droga! O que é aquilo? Vamos, vamos! Vamos! Quem é você, afinal? De onde você saiu? Ei, o que é isso? Para! Espera um pouco. Podemos conversar, não? Pode! Ei, para! Espere! Desculpe dele, é essa? Podemos conversar um pouco? Deixa a gente fora! Esse cara... Para com isso! Espera, vamos sair dessa! O que é, rapaz? A gente quer ir embora! Solta a gente! É bom nos matar vocês? Espere! Tenha calma! Droga! Vamos fora daqui! Estou no almoço! Você está aqui! Vamos embora! Vamos embora! Não! Vamos embora! Não vamos embora daqui! Não vou! Não vou me dar disso! Muito obrigado. Poderia dar uma carona? Muito obrigado. Abertura